Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki galera, vamos continuar aqui com a nossa companhia de Europa Universalis 4, eu prefiro perder quantos iniciativos, onde é essa rebelião? Ah, Good God, de novo? Fala sério, venha pra cá, tem algum líder sobrando por aí? Pode ser você, imagina eu que eu não esteja usando, esse cara devia estar por aqui, tá ok, cuidado daquilo ali. Galera, hoje eu acho que coisas boas irão acontecer, viu? Sinceramente, eu sinto isso, unhaut que é paz, unhaut, é, paz cara, peace, só vai, reparations, vou formar um pouco de prestígio aqui que eu preciso, sério? Tira o Arap então Uau, só isso? Não, 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 pera, a gente consegue fazer melhor, Andy Byron, Andy Byron, ok, 10, isso já me deixa um pouco mais feliz, 5,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8... 62 de prestígio, bom, mais grana Perfeito, ok Não consigo clicar Seria maravilhoso que isso aqui conseguisse Que isso aqui caísse de uma vez por todas Os caras vão fazer zoeira Por aqui Galera, olha Olha o que está rolando aqui, olha só How? How? Como a Lituânia conseguiu vir para cá? Fala para mim, explica aí para mim Deixei nos comentários como que os caras Teleportaram até ali O que? O que você está fazendo aqui? Ah, você simplesmente veio andando Ok Eu poderia Usar você, né Para Ajudar a me defender ali rapidinho Ah, não Não vou fazer isso Venha para cá, daqui a pouco Nós vamos atacar a Noruega Ou a Dinamarca também, né A Dinamarca também é um cara que eu deveria atacar Inclusive eu deveria atacar por agora a Dinamarca Eu não tenho Está transferindo Trade Power para mim Mas eu posso simplesmente cancelar Ahm Eu acho que eu não tenho cal Você tem Caldas Belly? Tem Eu não tenho Caldas Belly na Dinamarca Eu vou justificar uma guerra aqui Na Dinamarca também Builds by Network Um desses caras eu quero melhorar a relação com os estados papais Para aumentar minha produção de influência papal E falando em produção de influência papal Eu vou investir todos os meus pontos aqui E garantir com que eu tenha chances de ganhar minha corrida pelo papado Além disso, estou convertendo Maravilhoso, perfeito Dado as coisas que tem acontecido aqui, galera Eu comecei a até a pensar Em... Cara, você tem guerra com quem? Mostra a câmera Ahm Você está ficando? Não consigo fazer Trade and War em você Tirei uma boa hora Deixa eu ver se eu consigo pedir pontos Você toma isso E me dê pontos Perfeito Thank you Você toma isso Me dê... Sei lá Um general Me dê um... Ministro Me dê pontos Thank you O general provavelmente eu vou ter que jogar ele fora 3, 3, 2 Não é tão ruim Acho que eu tenho um pior Esse aqui, por exemplo Que obviamente estão ocupados É hora Ver aqui do cara ali Pelo menos tem Siege Falando em Siege Como que eu estou de... Army Tradition 46 apenas Ok, ok Daqui a pouco eu tenho que declarar a guerra na Holanda também Para recuperar esses lugares Maldita Maldita Holanda inútil Áustria, você é... Aliado de meio mundo de gente Inclusive da Bavária É isso Opinião da Polônia vai diminuir Por quê? O que eu fiz Polônia? Não é a Polônia ainda me ama Áustria Você é o amigo da Bavária Que... É reformada Declarar guerra em você não é tão ruim Posso inclusive chamar a... Chamar da Anderlande de... Aragão Aragão Você gostaria de quebrar a sua aliança com a Áustria? O que você acha? Break a aliança com a Áustria Ok Isso acontece Perfeito Ok Ok, ok, ok Estamos em 59 Quase na data de declaração Cara, isso aqui precisa cair What the fuck? Qual o problema? Caia, caramba Estou com o máximo de bônus aqui E um bônus a... Ah... Eu simplesmente não quero Esse cara está indo para onde? Bolgar Aqui Vai para cá Oh, bom de Deus Ok, ok Líder militar Obviamente me deixou Só porque eu demiti aqui Mas foi meu... Ah, ok Ah... Ravard de Ondeburg Ondeburg Eu sou seu... Aliado Sou Quero eu ser seu aliado Acho que não mais Ah, não Não vou fazer o Royal Marriage, não Isso é o ferro da Lituânia Ele já está em Chirvan Seguinte, cara Eu... Ah, eu não consigo pegar aquelas coisas Não Eu quero essas coisas aqui Eu quero Não Tudo foi por água abaixo, galera Eu queria esses territórios aqui Esses aqui não me incluem nada Isso aqui é a Ásia Territórios Asiáticos, galera A gente não consegue adicionar no HRE Ah, que porcaria Então, degrana War Reparation Transfigured Power Se eu derrubar isso aqui não vai, né Vamos lá Mais um tique Ok, foi Agora eu vou fazer esse tratado de paz Polis Nation Ardabil Gazimuk Seria interessante soltar Gazimuk aqui Maybe Cara, por que que eu não posso... Estracan Bom, é isso Deixa eu fazer isso aqui com o Chiruvan de uma vez por todas Obrigado Você vem pra cá É, na verdade não Passa aqui por dentro Porque senão você não vai conseguir passar Perfeito Você vem pra cá Agora eu já estou fazendo Core Perfeito Eu tenho 272 pontos Perfeito Where I'm married Oldenburg Não Mas a gente passa com a Lituânia Eu vou querer Em Lituânia Thank you Eu quero... Pode ser você? Onde você está indo? Onde ganhou, né Está parado aí Ok Estracan Não posso fazer Threatened on War Eu preciso dos meus clãs Ah, fala sério Só porque eu não tenho soldados perto Alguém cuida aqui lá pra mim, por favor Excelente Isso foi ruim Ok Deixa eu pensar aqui no tratado Já volto Ok, galera Eu vou pra uma coisa quase full annexation aqui Tá Ahm Na verdade Antes deixa Eu cancelar esse trade power aqui Da Dinamarca Porque eu pretendo declarar guerra nela Deixa esse cara voltar Vamos fazer nosso tratado de paz aqui Bom, perfeito Maravilhoso Um monte de territórios Que já já vai entrar no HRE Ahm Deixa eu transformar tudo isso aqui em core Só acima de 100 Deveria ter prestado atenção nisso Agora já foi Significa que nós teremos Oh Crap Deu um misclick ali, galera Ahm Por favor Ordena por um brick extension Ahm Ok 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 Fazer core Nessas coisas que é o mais rápido Ser Perfeito Um rest aqui Que é um enorme problema Nessa altura do campeonato Mas Eh, whatever Deixa eu também aproveitar E tirar esses fortes Aqui Eu tô deletando todos esses fortes Porque simplesmente fortes aqui Não faz sentido Eles vão muito mais me atrapalhar do que me ajudar Aqui Ok Eu preciso muito declarar guerra agora Na Dinamarca Tá Mais rápido possível Ok Ok Vocês tão vindo pegar isso aqui? Vocês vão me ajudar aqui? Hey Seus inúteis Hey What the fuck, man O que esses caras tão fazendo? O que eles fazem isso comigo? Fala pra mim Minor inconvenience Eu não vou clicar em nunca Não quero aliança na soul Não quero acesso alimentar da silécia Não quero territórios Wow Hey Gente, quando você aparecer aqui Vou colocar um líder aqui Passa pra você Pra cá Além disso Aqui embaixo Provavelmente já cuidou Não estou sofrendo atrito Que é maravilhoso Ok Então também tudo isso aqui em core Esse forte aqui Eu vou manter Em particular Por enquanto Perfeito Batalha aqui Está sendo travada ainda Perfeito Ok Ok, ok, ok Vamos fazer Corn isso aqui Ah Vamos colocar quarentena Nessas coisas Chega Alguém me falou nos comentários Que se a gente deixa em quarentena É mais rápido Aquele evento ali para Até onde vai a minha experiência Dentro do jogo Na verdade Na verdade não Você poderia manter em quarentena Que o jogo Ainda iria te trollar sempre Então isso é um dos motivos De eu Nunca Deixar exatamente Em quarentena Nunca clicar Nunca clicar Na que What Não entendi Threaten war Isso aqui Eu declarei a guerra sem querer Por que Por que Por que Eu fiz isso Por que Por que Deixa eu colocar Esse líder Aqui Enquanto isso Tem um outro exército Chegando aqui Por favor Para lidar com essas coisas Aqui Essa bagunça aqui Vamos colocar Vamos lá no gás Ok, thank you Pode ser você Vamos com todo mundo Lidar com a rebelião Primeiro Depois a gente faz E depois a gente faz O que a gente deve fazer Thank you Suécia Boa Quero os pontos Por favor Mais não inconveniente Se a gente não clica Só arrasta para o lado Fazer aquilo ali Rapidinho E nós já vamos Declarar a guerra Na Dinamarca Suécia Sua linda Que que é isso É um monstro Você Por favor Vem para cá Já está em abril Uau Vem para cá Para a gente declarar A guerra Nos autodurps Deixa eu colocar Esses soldados Aqui também Perfeito Seria Seria interessante Recrutar mais Alguns soldados De Carpet Siege Eu tenho espaço Tenho Eu vou recrutar Mais dez regimentos Aqui para Carpet Siege Nos autodurps Dez Mercenários Dez regulares Dez regulares Aqui é mais Que o suficiente Ok Tirei a ocupação Desses lugares Vem para cá Deixou posicionar Esses caras Na Dinamarca Nós vamos declarar A guerra na Dinamarca E Provavelmente No final Desse episódio Depois da guerra Da Dinamarca Nós vamos Colocar algumas Oh Eu acabei De tirar Um exército Dali Desse barco Eu tenho aqui 50 Vou pegar Esses caras Para cuidar Disso aqui Alguém cuida Daquilo lá Para mim Vai Não sejam Tão maldosos Comigo Vamos nós Mesmos Cuidar Isso que dá Ficar acima De 100 De overextend Galera Sempre Sempre É isso Que dá Ok Vou escolher Aqui Eu posso fazer O mais rápido Para diminuir O meu Break Então Não é legal não tem esses caras ali, ok, ok, ok eu deveria, ainda estou fabricando fabricando Spynetwork, perdão vou continuar justificando guerras aqui na Rússia, falando em justificar guerras na Rússia tem alguém que eu posso colocar como inimigo? não, né? mano, caia ah, preciso esquecer, cara, caia com dois ali de bônus só, whatever eventualmente vai cair mano já está de paz que o Zotodepse acabou que é maravilhoso, uau, e de novo? tem mais algum lugar que deu rebelião? porque a impressão que eu tive é que teve acho que não, né, galera acho, ah, não, teve sim, de fato teve, teve ah, você vem a cuidar disso aqui acho que Castela está me ajudando com os rebeldes tenho a impressão, pelo menos que é isso? financiando, deixa eu dar um rest divorciar com a Cunhinha autoridade pra pau qual o problema de eu permanecer casado com ela? eu não acho ruim de permanecer casado com ela eu quero que eu permanecer casado, então, ok? come on eu não quero lidar com rebeliões não, não o castelo inútil cuida daquilo ali, por favor esse cara já saiu daqui minor inconveniço ok, ok, ok ok, ok ok, ok, ok e aí você, você já se entrega, me dá isso aqui, isso aqui ainda não, né acho que não é cor também na Great World de fato é você vai tentar passar direto pra Great World não me entregue, então, França pronto em você primeiramente grana ou reparente sustentuído não, sustentuído de pau tchau deveria ter formado prestígio Ok, acho que isso diminui a sua vontade de ficar na guerra, certo? Por que eu não posso retornar a score aqui para... What? É, eu vou ter que fazer isso naquilo ali, não vai ter jeito. Rebeliões everywhere. Pelo menos a Suécia está fazendo um bom trabalho ali me ajudando. Ok. E agora? Why? Why? Qual o problema? Por que você não quer? Link of War, Point of Peace. Militar strength. Sério. Militar strength. Você. Militar strength. Por que? Por que? Isso aqui tem 15, 15, 30. Eu acho que esses dois são vocês, certo? E aqui tem 15... Não, esses dois na verdade são daqui. Eu lembro que esse cara tinha 17. Eu vou transportar esses dois lados para o outro lado. Ok, ok, ok. Ok, ok. Milhões everywhere. Lá, vem pra cá. Ok. Venha... Pra cá. Vou precisar de alguns soldados posicionados aqui, na verdade. Os caras aqui que são só canhões, eu acho que eu vou usar eles ali também. Eu tenho 40 regimentos andando pra cá, né? Então a gente está maravilhosamente ok. Os caras aqui eu vou usar pra fazer carpet siege nessa parte aqui. E vocês estão fazendo o que aqui? Ruxando em pretendas. Ok. Vocês vão marchar pra cá. Maravilhoso. Estrela. Vamos parar com isso aí. Vamos parar com essa zoeira aí. Ok. Grana. Tchau. Obrigado. Eu acho que isso aqui é Europa também. Qual o problema? Eu não tenho território pra conectar isso aqui. Eu posso pegar nessa guerra agora com os outro derps. Então eu acho que eu vou manter isso aqui. Vou entregar de uma vez por todas pra Great World. Vou ficar criando casas com a Great World. Provence, Sarai. Grand Province, Astrakhan. É isso. Tudo seu. Pronto. Boa sorte. Ah, você poderia sair daqui por favor. Seria bacana a sua parte. O que é que tem aqui? Você está vendo por lá também, ok. Por favor, se posicione. Na verdade, isso aqui. Vem pra cá, ok. Maravilhoso. Os belos contra a Noruega. Uau! Uau! Dinamarca. What are you doing? Olha isso. Meu Deus do céu. Falando nisso, eu tenho que justificar uma guerra em você rapidamente. Perfeito, ok? Thank you. Coragão? Vou botar esse cara. Deixa eu colocar alguns caras aqui com os países que estão outraged. E... Por enquanto é isso. Ok. Deixa eu tentar derrubar esses caras aqui. Pior que isso aqui é extremamente vantajoso pra essa fucking rebelião, né? Ok. Achei que ia dar tempo de terminar nossas guerras e tudo mais, mas aparentemente... Não vai. Espero que... É. Você é um bom líder. Onde que foi essa fucking rebelião? Sério que eu não consigo tirar você daqui. Ah. 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 Ok. Eu vou arrumar esses exércitos aqui de uma vez por todas e pra próxima guerra contra os motoderms. Você venha pra cá. Ok. Isso aqui já foi lidado com o sucesso. Vocês descem. E você venha aqui pra perto pra fazer o reinforcement caso necessário. Ok? Não. Não. Isso não é bom. Meu Deus, esse exército aqui nunca vai sair daqui, aparentemente. E agora eu tenho que ir lá cuidar de Tirol antes que essa revolta aqui me cause mais problemas ainda. Como é que tá o core? Como é que tá isso aqui? Deixa eu olhar. Ok. Já vai terminar. Perfeito. Vamos lá o território. Augsburg. Come on, man. Faz isso não. Deixa a Augsburg aí. Quem morreu? Algum advisor? Advisor diplomático. Tem algum cara que é barato? Esse aqui. Mais três improvements. Isso tá ótimo. 14 ducatos apenas. Ok. É você. Ok. Você consegue vir aqui? Ainda tem isso, né? Austrinha. Me dê links. É isso. Ah, thank you. Obrigado. Ok. Agora eu consigo vir aqui. Perfeito. Eu, de fato, consigo. Você venha pra NIS. Você venha pra NIS também. Deixa eu fazer cortes aqui. Ok. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar, tá? Já vou dar uma olhada aqui em quais províncias nós vamos colocar no... Em quais províncias nós vamos colocar no HRE. Tudo bem? E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio vai ser mais uma guerrinha contra os otoderps, né? Vocês já estão acostumados aí com as nossas guerrinhas contra os otoderps. E... É isso. Meu nome é Waka. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.